As imagens de circuito de segurança mostram o momento em que criminosos invadem condomínios e furtam botijões de gás. São diversos flagrantes. Esses criminosos têm agido repetidas vezes aqui em condomínios no Veracruz 2. Eles pulam a grade, entram dentro dos condomínios e conseguem levar os botijões que ficam aqui, do lado de fora dos prédios. Muitos moradores já foram vítimas. Não apenas esse condomínio aqui, mas diversos outros. A Rosângela foi uma das vítimas, a última vítima aqui desse condomínio. Como é que você descobriu que o seu gás foi levado? Eu acordei 5 horas da manhã para ir trabalhar. Quando eu acordei, a vizinha do outro lado falou que tinha sido roubado lá no Condomínio 3. Aí eu olhei e o meu bujão tinha sido roubado também. O botijão, por si só, já é caro. Com gás ainda mais ainda, né? Até mesmo porque a gente é salariada, ganha um salário mínimo, né? Se não fossem meus vizinhos, tivesse feito uma vaquinha para o meu bujão, ou até hoje eu estaria sem gás. Eles têm todas as ferramentas para abrir o nosso cadeado. Até então, veio cá e abriu. E levou e a gente ficou pensando como que isso se faz para a gente comprar outro gás. Até então, a gente demora mais de dois meses para comprar outro botijão, porque hoje em dia as coisas estão tudo caras, né? Pois é. Aqui são aproximadamente 20 condomínios e todos eles estão sendo alvos desses criminosos. O síndico que está aqui vai conversar com a gente. É isso mesmo, né? O pessoal, o síndico dos outros condomínios, tem relatado os mesmos problemas com vocês? Sim, foi vários condomínios que foram roubados. E pelas filmagens que a gente tem, que a gente tem câmera, a maioria dos condomínios tem câmera, não é a mesma pessoa, né? Sempre eles estão fazendo tipo um rodízio para poder roubar. Inclusive aqui nesse condomínio, o que o pessoal precisou fazer? A segurança, que já tinha aqui, são os cadeados para poder trancar isso aqui. Mas aí eles colocaram essas barras de ferro, porque na hora que os criminosos tentam retirar o botijão de gás, acaba fazendo barulho, acaba batendo aqui. E isso já alerta os moradores que eles já saem das casas para tentar conter esses criminosos. Só que isso só já não basta, né, Cleide? A polícia nos aconselhou para dificultar o máximo possível o trabalho deles. Então a gente tem câmeras, mas não está sendo suficiente. A gente colocou esse cadeado. Era um dinheiro que a gente poderia gastar em outra área, que o condomínio está precisando muito, mas teve que gastar nessa área para poder fazer pelo menos a nossa parte. Mas o que a gente tem percebido é que mesmo com essas ferramentas para tentar dificultar, as ferramentas de segurança, esses criminosos continuam agindo, né? Até porque eles não têm nem vergonha de se expor nas câmeras. Não, eles, no máximo, quando usam, eles usam a máscara para poder tampar o rosto. Eles não têm, eles pulam a cerca em frente à câmara. Eles não têm, não está nem importando de aparecer. O que vocês querem é mais segurança, né? A gente está precisando também de mais policiamento pela madrugada, porque na madrugada é onde que eles agem e está mais precário para a gente. Portanto, os moradores aqui, eles querem mais segurança e que esse problema acabe, né? Que a polícia faça mais rondas por aqui e que esses criminosos parem de agir nesses condomínios.